Rio Paraíba do Sul As andorinhas já começam a se aglomerar Aqui é a ponte E elas vão descer aqui debaixo E elas vão dormir por umas estruturas que tem aqui debaixo Elas já começam a se organizar Elas vão lá para frente Como é lindo aqui de cima dessa ponte assistir o pôr do sol Elas vão lá para baixo Elas começam de novo Está vendo como é que elas vão se aglomerando A gente é que treme tudo é por causa das canetas E tem que esperar o horário certo Que elas tenham um movimento certo De aglomeração Para começar a descer aqui na minha frente Eu estou esperando o momento que o primeiro grupo vai descer Ainda não é o momento Elas se abrem, se espalham Aí elas se aglomeram lá Tem mais andorinhas chegando para encorpar o grupo E aos poucos A nuvem vai ficando maior Parece que elas brincam um pouco no final da tarde E depois elas vêm A carreta passa Olha que coisadinha E elas ainda foram para lá Enquanto isso Isso aqui é o Rio Parégua do Sul Nasce lá em São Paulo Ele passa aqui em Três Reis No Rio de Janeiro Vai cortando o estado do Rio Depois ele entra de novo Nossa, em solo menino E depois ele deságua lá em Atafona Tem que esperar o momento certo desse grupo descer Eu acredito que está quase no momento dela descer Porque as luzes da ponte já se acenderam E elas estão ganhando um pouco de velocidade E agora começaram a descer Olha, elas estão mais baixas Gente, dá uma emoção Nossa, como dá uma emoção Olha, elas vão descer Então Eu estou arrepiada Porque É a coisa mais magnífica Na tua frente Uma construção humana Elas não dormiam debaixo dessa ponte Porque não existia essa passarela De pedestres Elas estão descendo Olha Olha, olha, olha Olha Gente, que magnífico Entraram Só tem meia dúzia De gato pingado Essa estrutura é de pedestre Onde passa a bicicleta Gente, a pé Não existia A ponte Era só essas duas partes aqui Quando criou essa estrutura Desse lado da pedestre Tem uma estrutura do lado de lá Tem uns vãos Para cá e para cá Que elas entram E pousam É como se fosse assim Até aqui assim mais ou menos De ferro E elas vêm Entram E ficam dormindo aqui Protegidas De chuva De vento Elas ficam abrigadas E é lindo Ai Emocionante Então Elas foram dormir Algumas estão aqui ainda Agora Eu fui para casa E agora Elas estão dormindo E elas estão aqui Debaixo Ó Esse barulhinho fino Tá vendo Esse Elas no maior Tete-tete Pois Só para vocês Vão embora As luzes da ponte Já acenderam E o dia Já acabou Tete-e Tete-elei O dia E agora Tete-e Tete-e E agora Tete-e